sobre a adega se vocês quiser clica em cima aí você pode ver ela que agora estou mostrando aqui um banco aqui um banco de pinos madeira sustentável olha aí pessoal olha como é que ele é aqui ó simples reforçado olha aí pessoal eles falam que pinos é fraco mas eu vou te falar eu garanto mais esse banco aqui porque um sofá desse vocês compraram na loja é tudo feito de pinos mas é que as pocairinhas a grossura das travessas dela aqui olha aí pessoal é todo espigado olha aqui ó tudo pede de nove por cinco olha assim olha aqui ó esse é as costas dele agora vamos ver a frente dele olha aí pessoal olha que banco bom inclusive esse banco aqui é para dois lugares pessoas reforçada mesmo viu ele foi feito para dois mas ele podia ser menor um pouco senta aí para a gente ver aí pessoal aqui ó senta aí um ponto bom para sentar aí pessoal o importante é isso aí agora o caso desse aqui eles vocês vão fazer as mufadas de zíper um imposto e um assento um imposto e um assento o importante dele aí pessoal é o cômodo que tem eu pus um ponto bom dele para não dar problema de coluna tem um ângulo bom tem um ângulo bom isso aqui tem um ângulo bom um ângulo ele não tão nem não é tão um ângulo é pouco não mas é um ângulo que o pessoal pode usar ele e não tem problema com coluna você pode sentar assistir uma televisão ele pode servir tanto para para dentro de casa como numa varanda como no rancho o importante é isso aí pessoal você sabe o que é um banco aí ó madeira sustentável e boa o que é um banco aí ó madeira sustentável e boa e aí e aí